Porque lá, tipo assim, você olha lá a frase, né? Pô, a música é amor de estudante, amor virtual de quem é essa música? Não, essa música é do Forro Boy. Você vai olhar a música é a Muriçoca de quem é rei, da Cacipinha, a música Gordinha, o Cusneta, a Distrito. Você sempre se identifica o cantor pela música e hoje em dia não tá acontecendo mais isso, velho. É, cara. Tipo assim, ó, igual, por exemplo, tem muita gente que tá conhecendo a música Arritmia agora, com o Elias Monkibel, e acha que a música é dele, pô. Não é, a música é antiga, pô, já do Forro Boy, a música é do Roger. É uma música antiga. Caramba, sério, velho? É, pô, Arritmia é do Roger. Velho, você me pegou agora, eu não sabia não, velho. Não, não é possível, velho. Não, eu não te falando, eu não sabia, velho, te juro. Eu acho que nem só eu e a galera também que vai assistir esse vídeo aí vai saber. Tá vendo? Ninguém é que tá com essa música do Roger, velho. A gente gravou essa música no volume 6, cara. No volume 6, cara. É porque o tempo passa e você acaba que esquece certas coisas, eu acho que foi, velho. Mas aí, o que o Rock, depois que o Roger viu a música estourar hoje em dia, não fica o que ele acha assim, o que ele pensa assim da música, nunca foi nada. Rapaz, o Roger um dia ele veio aqui e comentou comigo, antes do Elias Monkibel estourar dessa forma, né? E ele me falou, rapaz, tem um cara lá do Nordeste lá que tá estourando com arritmia. Eu, quem é, pô? Ah, é um, não sei o que, Monkibel. É um Monkibel? Bota aí no YouTube aí. Aí eu fui, eu abri o YouTube e, tipo, a música tava com mais de um milhão de visualizações. Eu, caraca, velho. Em sério, é esta, velho? Eu, que, pô, tipo assim, mas também não dei ideia, né? Pensei assim, ah, tranquilo, né? Aí o Roger falou. Tipo, se você, no primeiro momento você diz, ah, não vai dar em nada assim, você pensa assim, não, na sua cabeça, assim, não. Até pelo que o gênero vinha vivendo lá atrás, apagasse, ah. É, eu pensei assim, ah, isso aí, pô, beleza, tá tocando lá, mas eu acho que isso aqui não chega por aqui, não. Beleza. Uma outra vez aí o Roger, isso aqui foi durante, eu acho que a gravação do CD dele. Tem pessoas que eu sei que depois ele já veio aqui, rapaz, eu tentei entrar em contato com o Monkibel pra falar sobre a música, não sei o quê. E eu acabei que a gente começou a falar de outras coisas e eu não sei o que que deu. Vou até perguntar pra ele o que que deu sobre essa música. Porque ele tentou entrar, falar com ele, né, alguma coisa. Eu acho que é alguma coisa sobre direitos autorais, sei lá. Mas eu, tipo assim, trocar ideia mesmo, aquele lance que eu falei, pô, se você tem uma música, você vai gravar de outro cara, pô, e a música tá tocando, comunica o cara, pô. É, é. Não vai dar problema nenhum, pô, tudo é comunicação, pô. Tudo é comunicação. É só isso que falta, velho. Hoje em dia é muito difícil, é, muita vez o cara na grava, muitas das vezes o que acontece é que você grava, pensa que não vai estourar. Muitas das vezes, meu, você pensa, ah, vou pegar essa música aí no YouTube, mas hoje em dia tá difícil, velho. Você tem que entender que as plataformas digitais hoje, elas te entregam muito rápido. Você não faz nada escondido hoje mais não, mano. Não, velho, hoje é rápido e ligeiro, meu. É rápido demais, rápido, 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 rápido demais, velho. Você é doido.